O senador Aécio Neves do PSTB de Minas Gerais subiu à tribuna do Senado Federal nesta terça-feira para repudiar mais uma vez a reportagem de uma revista semanal sobre a existência de uma conta bancária em Nova Iorque em que teria recebido recursos da empresa Odebrecht. Em seu discurso, o presidente nacional do PSTB reafirmou que a acusação é falsa, irresponsável e criminosa e desafiou a revista a aprovar tais acusações. Mostrem o banco, mostrem a conta e esta farsa ficará desmascarada de forma absolutamente definitiva. Mais importante que descobrir a origem da mentira é desmascará-la. Em qualquer que seja a hipótese, lamentavelmente, a revista, mesmo alertada do erro da informação, mesmo não dispondo sequer do nome do banco a qual se referia, não teve a precaução de confirmar a denúncia antes de estampá-la em sua capa, mesmo tendo eu oferecido a ela toda a colaboração para ajudar a apurar a verdade. Aécio voltou a defender o fim do sigilo das delações realizadas no âmbito das investigações da Operação Lava Jato que tramitam no Supremo Tribunal Federal para que todos os citados possam conhecer as verdadeiras acusações feitas e exercer o direito de defesa garantido a todo cidadão. Aécio alertou que os vazamentos de supostas delações têm ocorrido de forma parcial e clandestina, buscando gerar prejuízos unicamente políticos. Reputações não podem permanecer reféns da má fé de vazamentos selecionados. É importante que haja uma reforma efetiva a essa prática criminosa. Considero que um bom caminho é franquear ao acusado acesso imediato às delações vazadas em que é citado como forma de permitir condições mínimas para o exercício do direito de defesa. Além disso, decidi tomar as medidas judiciais cabíveis para apurar o crime, repor a verdade e responsabilizar os culpados. Aécio apresentou no último sábado uma petição ao ministro do STF, Edson Fachin, solicitando acesso à íntegra da delação do ex-executivo da Odebrecht, Benedito Júnior. A acusação publicada pela Veja foi desmentida inclusive pelo advogado do delator que negou que seu cliente tenha feito menção sobre a existência de qualquer conta em Nova Iorque. De Brasília, Shirley Loyola.